Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Começamos assim mais uma semana, chegamos à segunda-feira, dia 17 de julho de 2023 e na edição de hoje você vai ouvir. Estados Unidos planejam transformar Índia em centro logístico naval para rivalizar com a China. Este é o destaque desta segunda-feira do análise de notícias internacionais, que tem a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões e o programa só está começando. Muito bem, lembrando que é fundamental você interagir conosco, né, ali no chat, deixando seu joinha, sua inscrição. Todos os dias eu reforço esse convite porque isso faz com que o nosso trabalho aqui tenha relevância, engajamento e assim a gente vai cada vez mais longe. Para você participar já sabe o caminho, é o joinha e a sua inscrição no canal Daniel Toledo, que diariamente tem informação valiosa para você. A notícia desta segunda-feira, os Estados Unidos querem transformar a Índia em um centro de logística naval para reabastecimento e manutenção de davios na região sul da Ásia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, concordaram em estabelecer parcerias econômicas e de defesa abrangentes durante a visita do líder indiano ao Washington, no final do mês de junho, quando teve um encontro com o Joe Biden. Os Estados Unidos fornecerão à Índia apoio para desenvolver infraestruturas que serão usadas para reabastecer, reparar e manter navios e aeronaves que passam pela região. Como parte do esforço, a Marinha dos Estados Unidos vai assinar acordos de reparo de navios com estaleiros indianos. A Marinha americana concluiu um acordo de reparo de navios com o estaleiro Larsen & Trouble, de acordo com a Casa Branca. A Marinha, então, está perto de fechar outros acordos separados com outros dois construtores navais. Os militares americanos procuram criar prontidão para lidar rapidamente com atividades de reabastecimento e também de reparos na região do Indo-Pacífico. Se a Marinha tiver acesso a mais hubs na região, navios e aeronaves poderão ou perderão menos tempo interrompendo operações para manutenção. A economia de tempo pode ser alugada para exercícios conjuntos com outros países. Atualmente, Japão e Singapura servem como principais centros navais para os Estados Unidos na Ásia. A Marinha chinesa tem cerca de 355 navios e submarinos, o que torna a Marinha chinesa a maior do mundo numericamente, segundo a edição de 2021 do relatório anual do Pentágono sobre a China. Se os navios americanos não podem passar mais tempo no mar, então os Estados Unidos correm o risco de ficar para trás da China em termos de capacidade naval. Como o Indo-Pacífico é definido por grandes extensões de água, muitos acreditam que realizar atividades de abastecimento na região durante emergências seria mais difícil do que na Europa com suas rotas terrestres. Durante algumas das últimas edições aqui do análise de notícias internacionais, nós falávamos da visita da secretária do Tesouro norte-americano para tentar reatar laços comerciais com a China. Falamos também sobre as questões envolvendo decisões tomadas pelos Estados Unidos de dificultar o acesso dos chineses, por exemplo, aos semicondutores, outras questões, mas ao mesmo tempo nós precisamos ficar amigos novamente, as duas superpotências e ao mesmo tempo vem a notícia dessa transformação da Índia em base naval para manutenção e reabastecimento de navios e aviões dos Estados Unidos. E o título da matéria, da reportagem, diz para rivalizar com a China. Eu te pergunto, é aquela história do campo pessoal e do campo profissional. No campo pessoal a gente é amigo, mas no campo profissional nós somos inimigos. No campo comercial eu preciso de você. Você é o maior mercado do mundo, eu perdi muito tempo e demorei a entender que essa relação é fundamental. Entretanto, no campo geopolítico eu sei que você é a maior aliada da Rússia, sei que você tem a maior frota naval, navios e submarinos do mundo e estou preocupado com isso. Há uma incongruência nesse cenário por parte dessa relação internacional dos Estados Unidos com a China? A ida do representante indiano aos Estados Unidos e esse acordo fechado com o Joe Biden não pode, de novo, esquentar a temperatura, subir a temperatura nessa relação? Porque ao mesmo tempo que a China sabe da importância de manter bons laços comerciais com os Estados Unidos, ela sabe que os Estados Unidos estão de olho em Taiwan, das relações com a Coreia do Sul, do racha com o Putin. Até quando a gente vai ficar assistindo essas incongruências? Jogo de cena? Não sei. Este é o Análise de Notícias Internacionais e ainda nas próximas edições vou te contar. Calmaria nos parques da Disney preocupa a companhia. E ainda esta semana, invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar 52 bilhões de reais aos vizinhos. Este é o Análise de Notícias Internacionais que volta amanhã contando com a sua audiência. Até lá. E aí